Fala meu povo, bom com vocês? Gente, sonho de adolescência realizada sempre com os TCD Elvis, 30 no.1 hits 30 hits no.1 do Elvis Hits de verdade, não remixados Hits, no.1 Originais Não remix Normal Num CD só Isso que eu achei engraçado, porque Muita gente anda reclamando Por culpa do TikTok as músicas estão ficando curtas Na verdade, música sempre foi curta Música foi grande Ali dos anos 90 Pros anos 2000, que era O ápice do CD, o CD era longo Então o CD tinha uma hora e 20 de espaço E isso deixou Os artistas com bastante espaço Pra explorar e fazer músicas longas Mas quando você pensa que tem 30 Na verdade, tem 31 Porque ele tem uma faixa bônus Quando você pensa que tem 30 músicas Um CD só Inteiros A todo mundo aqui Foi pela Amazon E é interessante porque ele é da Sony Porque o Elvis sempre foi da RCA A RCA hoje pertence à Sony Graças a Deus Graças a Deus o Elvis nunca Viu o que esse dia aconteceu Onde a antiga CBS Passou a ser do lado da RCA Ou Colúmbia Pior ainda E como é Sony Music Não tem imagem nacional A Sony saiu do Brasil A Amazon me mandou uma versão dos Estados Unidos Uma coisa que eu acho mais barato É que Não sei se dá pra perceber no vídeo Mas esse 1 no lugar do i E o 30 No.1 hits Não é preto É dourado escuro E eu fico chateado porque Não com esse Porque aqui eu acho lindo Mas quando você tenta pegar uma imagem da capa da internet Pra poder botar na versão digital É tudo preto E não é preto É dourado Eu adoro essa capa Elvis Presley Elvis 30 No.1 hits E só cani e música Heartbreak Hotel Don't be cruel Hound Dog Estamos subindo que nem cadastro Heartbreak Hotel Don't be cruel Hound Dog Love me tender Too much All shook up Let me be your teddy bear Jailhouse rock Don't Heart had a woman One night Now and then There's a fool such as I A big hunk of love Stuck on you It's now or never Are you lonesome tonight Woodenheart Surrender Mary's the name His latest flame Marie's the name Can't help fall in love Onde é essa música de paixão Good luck charm She's not you Return to Sander You're the devil in disguise Cry in the chapel In the ghetto Suspicious minds The wonder of you Burning love Way down I'm on this track A little less conversation JXL radio edit remix CD é de 2002 Fazendo 20 anos Esse ano Nossa eu queria tão ter esse CD E tá aqui Disco manufaturado na Alemanha Disco na Alemanha Embalado nos Estados Unidos Com a bandeja típica Dos Estados Unidos Elvis 31 faixas Antes que alguém fizesse qualquer coisa Elvis fez tudo É uma coisa interessante Que aqui já dá pra ver O que a gente vai tendo em cart É que tá falando sobre a faixa Ali do last conversation Não tem letra 3 minutos e meio de duração Uma das maiores que tem Selo da FBI gigante Que é a versão dos Estados Unidos Diz que o senhor era Manufaturado na Alemanha E uma coisa Não sei se vocês repararam Né Esse L aqui da Legacy A Legacy hoje é O selo que cuida Do catálogo da Sony Music Na verdade ele pertencia A Legacy também Era da RCA Explandiu Quando a Sony comprou Quando a Sony juntou Com a BMG Que a BMG era a dona Da RCA A Legacy acabou cuidando De todo o catálogo Da Sony Music toda Tem o encarte Albo americano Capa grossa Interna fina Tá torto né Não é só brasileiro Que as vezes Fala um negócio Com defeito Não sou como ninguém Apresentação na CBS Isso é uma coisa Que você tem ou não tem Mas quando você tem Você tem pelo corpo todo Aqui vem Textos do Peter Gronick Se não me engano O Peter Gronick Foi ele que escreveu Todos os textos Eu já tinha visto Já tinha pesquisado Mas É o Biógrafo Oficial do Elvis Que fez as duas biografias Com consideradas oficiais E ele que escreveu O texto do encarte Desse CD Inclusive sobre cada uma Das faixas E eu achei isso legal Porque não vem letra Mas vem com O single A data de lançamento Do single E Um pouquinho De informação Oficial A respeito Eu achei muito barato Muito legal Foto de fundo Várias eras do Elvis O encarte tem Uma Dois Três Quatro Cinco Seis O encarte tem 24 páginas Então eu imagino que A versão nacional dele Deve ser um encarte Bastante grosso Que acaba danificando Com facilidade A ambição é um sonho Com o motor V8 Não sei como é o nacional De novo Mas duvido que brilhe Do jeito que o dourado Brilhe nisso aqui Aqui créditos Aqui tem texto Do Ernst Michael Mikael Jorgensen Aqui Coisas à venda Inclusive Uma foto De tamanho real Do Elvis Que fica em pé Era dormidor Então foram Esses tais de Ernst Michael E Roger Simon Que Fizeram Ah aqui Introdução e descrição Das páginas Peter Gronick Acho que o encarte é Mó barato Mas quando você faz coletânea Você tem que ter uma boa ideia Para fazer o encarte E quantas mil coletâneas Do Elvis existem Então Você tem que fazer Dela a mais interessante Não só no quesito Das músicas Mas também na questão Do que é apresentado Visualmente Eu acho que esse CD Conseguiu com muita facilidade Existe um número 2 Que é Tem um título genial Porque é um É um volume 2 De número 1 Então como é que você batiza O número 2 De volume 1 De número 1 E eles chamaram de Second to no one Que fica em segundo lugar Para ninguém Então mesmo Usando o número 2 Para batizar o volume 2 Da coletânea Eles ainda deixam claro Que o Elvis Está em número 1 Achei Uma ideia fantástica Galera É isso daí O second to no one Espero ter um dia Na verdade eu não sabia Que existia Eu não conheço Muita discografia Elvis sempre foi aquela Coisa que eu gostava Mas eu nunca parava Para escutar de fato E devo muito Ao musical Lançado esse ano Que eu ainda não assisti Na data que eu estou fazendo o vídeo Mas eu ainda estou fazendo o vídeo Antes do filme estrear Na HBO Max Então eu estou esperando Ele aparecer E espero gostar muito Porque eu tenho Muitas expectativas Para esse filme De verdade Se for metade bom Do como eu gosto De essa coletânea aqui Eu penso que eu vou gostar É isso daí Até a próxima Tchau